Como é que a gente sabe que uma planta está viva? Será que dá para só ficar sentado, olhando a grama crescer? Muita gente não sabe, mas existe um jeito de a gente medir o crescimento de uma planta. Você sabe como que é? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender a medir a fotossíntese. A fotossíntese é um processo vital para o crescimento de uma planta. Nesse processo, ela utiliza gás carbônico e água para produzir glicose e gás oxigênio. Se ela não conseguisse fazer esse processo, ela não conseguiria crescer nem se desenvolver. A água que uma planta absorve das raízes é indispensável. Então, se ela estiver num solo muito seco, ela vai ter dificuldades para realizar o processo de fotossíntese. E o gás carbônico que a planta vai absorver através das folhas também é de extrema importância. Ou seja, se ela estiver num ambiente que tem muito gás carbônico ou num ambiente que tem pouco gás carbônico, ela vai conseguir fazer mais fotossíntese ou menos fotossíntese, respectivamente. Bom, se a gente sabe então que precisa ter água no solo e gás carbônico no ar, será que a gente não consegue medir essas coisas para saber se ela vai de fato conseguir fazer a fotossíntese? A gente consegue sim, e é exatamente isso que a gente faz aqui com o nosso experimento de estudo de fotossíntese. Aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp, além da gente ter vários experimentos de titulação, de programação em Arduino, de terrários e aquários, a gente tem também um experimento de medição de fotossíntese. Aqui a gente consegue medir as condições de temperatura e umidade, tanto do solo quanto do ar, para a gente conseguir saber se a nossa planta está em condições adequadas para conseguir fazer a fotossíntese. E vocês devem lembrar também lá do outro vídeo em que eu comentei que para ela realizar o processo de fotossíntese, ela precisa de luz. Então é claro que a gente também tem sensores de luminosidade para saber o quanto de luz está incidindo em cima da nossa planta. Bom, primeiro que se ela está pegando gás carbônico e água para produzir matéria orgânica, ela deve estar ficando mais pesada, certo? Então, da mesma maneira que a gente pode medir todos aqueles valores, a gente pode também medir a massa da planta ao longo do tempo, simplesmente colocando ela em uma balança. E para esse caso, não tem nenhum sensor especial, não tem nada muito mirabolante para fazer a coisa funcionar, não. Então, é só colocar o vaso com terra e as sementes em uma balança. No momento em que a planta começar a germinar, a gente zera a balança, para depois saber o quanto que ela foi ganhando de massa ao longo do tempo. Ah, uma coisa importante da gente lembrar é que, para que esse experimento seja feito de maneira adequada, o ambiente em que a planta está crescendo tem que ser fechado e controlado, para que a concentração de gás carbônico e a umidade do ambiente interno não sejam afetados pelo ambiente externo. O que pode afetar o ambiente é a luminosidade, por conta do ciclo do dia e da noite. Mas mesmo assim, aqui no nosso caso, nós temos uma lâmpada que vai simular o período de luz durante o dia, para que a gente possa desligar ela durante a noite. Beleza, mas como é que a gente consegue monitorar, então, todos esses valores de concentração de gás carbônico, temperatura, luminosidade e umidade? Aqui no nosso caso, é muito simples. Todos esses dados que estão sendo coletados aqui no nosso experimento, dentro do LTE, estão disponíveis para você acessar de casa. Lá no nosso site, na seção de experimentos, você pode encontrar todos os valores que estão sendo medidos aqui. E todos eles estão dispostos em gráficos, inclusive com as datas, para que você possa acompanhar o crescimento da nossa planta ao longo do tempo. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o uso do site do Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp, dá uma olhada no meu outro vídeo dessa série Experimentos. Lá, eu explico tudo sobre como o site funciona, para que você consiga acessar e estudar todos os nossos experimentos. Viu só como é simples ver se uma planta está de fato fazendo fotossíntese? Você até pode ficar sentado assistindo a grama crescer, mas assim, medindo o quanto de massa ela ganha ao longo do tempo, é muito mais simples. Por último, só falta você aprender a montar um igualzinho esse daqui. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Presente no ar, e o... Só como é simples... Roteiro 6, take... Roteiro 6, cena 2, take 1. E hoje nós vamos aprender... Roteiro 7, up, braid... Roteiro 7, ona diz...